Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra subir adrenalina E ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar, dantar, pano vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou catucar, dantar, pano vento Balança, bebê! Em nome de H-Mix, chama que é pressão! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra subir adrenalina E ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dançar para o vento Vou catucar dançar para o vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dançar para o vento Vou catucar dançar para o vento Vou catucar dançar para o vento O bagaço bom! Esse é o sucesso do Balanço Forte! Balança, bebê! Vem! Oh, fizeram o bom, menino! Vem com o forro, já o Balanço Forte! Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos chamegar Não precisa negar que tu tá me querendo Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos chamegar Isso é sucesso do balanço É DJ o TZK Chama na pressão Vem com o balanço, bebê É fazer um balanço forte ao vivo Meu parceiro Laga Mix One more down Eu chorei quando disse Que o nosso amor morreu E aqui onde estive Foi o seu adeiro Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu salto, tirou o meu chão A era de história do meu coração Oh saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Oh saudade pra doer da gota E quando pinga pro olho vai pinga pra boca Oh saudade que eu tô de tu Do teu beijo, teu cheiro, teu I love you Oh saudade pra doer da gota E quando pinga pro olho vai pinga pra boca Eu chorei quando disse Que o nosso amor morreu E aqui onde estive Foi o seu adeiro E o seu adeiro Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu salto, tirou o meu chão A era de história do meu coração Oh saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Oh saudade pra doer da gota E quando pinga pro olho vai pinga pra boca Oh saudade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Oh saudade pra doer da gota E quando pinga pro olho vai pinga pra boca Oh saudade pra doer da gota Eu sei que vacilei mas eu amo você O cheiro do perfume tá grudado em mim Vamos nos encontrar pra não ter uma não pá Tem a calma aí eu não quero te embriagar Eu não quero te embriagar Olha só o quarto da manhã Ainda tô num par pensando em você Não sei aonde vai chegar, não sei aonde vai chegar Então vamos recomeçar, então vamos recomeçar Esqueci do passado, o que eu fiz de errado, eu não vou vacilar Então vamos recomeçar, meu bem, então vamos recomeçar Esqueci do passado, o que eu fiz de errado, eu não vou vacilar Esse é o sucesso, Lufo Rosa, o laço forte Balança, bebê Vem com balança, vem com balança Soltei da manhã, tô querendo te ver Eu sei que vacilei, mas eu amo você O cheiro do perfume tá devado em mim Vamos se encontrar pra não beber um ano pra Tenha calma aí que eu não quero te embriagar Eu não quero te embriagar Olha são quatro da manhã, ainda tô no bar, pensando em você Não sei aonde vai chegar, não sei aonde vai chegar Então vamos recomeçar, então vamos recomeçar Esqueci do passado, o que eu fiz de errado, eu não vou vacilar Então vamos recomeçar Então vamos recomeçar Esqueci do passado, o que eu fiz de errado, eu não vou vacilar O que eu fiz de errado, eu não vou vacilar É o sucesso, o balanço forte, ao vivo O parceiro Estudo 27, o amor O parceiro Lága Mix, hein O meu parceiro Tzeca Música Chama na versão Oh, forração bebê E esse eu posso, eu posso, eu posso, menino Eu vou ser um águia mixer E assim vem Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roubar Na pés e na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Que já pensou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roubar Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Que já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Oh, porra, sou bem, boy, né? Bora balançar, bora balançar assim, bebê E isso, balançar, balançar, balançar O que eu sinto por você É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou sair cedo Hoje entra o trabalho Me preparar pra noite encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Tentar em seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério É sério Leve o amor que a paixão eu levo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De dar em seus braços e poder te amar E a cada segundo Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Pra tocar no seu paradão É sério Mas eu quero um touro amarrado Ou me amarre o boi Mas eu quero um touro amarrado Ou me amarre o boi Eu tô no bar de escadinha E tava cabençoada Levando mulher bonita Vou correr na vaca já Eu quero um touro amarrado Ou me amarre o boi Mas eu quero um touro amarrado Ou me amarre o boi Cananeu, 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 manécia A canada que é pouca Não dá pra me bebedar Cananeu, 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 manécia A canada que é pouca Não dá pra me bebedar Tô bebendo, eu tô pagando Quero uma bebida agora O cavalo já chegou Vê se não, vê se demora Quero uma bebida quente Uma cerveja bem gelada O cavalo já chegou Eu vou correr na vaca já Cananeu, 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 manécia A canada que é pouca Não dá pra me bebedar Cananeu, 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 manécia A canada que é pouca Não dá pra me bebedar Ô bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de bela? Pois bela não tinha brinco Não tinha brinco, brinco Não dá pra me bebedar 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 Puxa meu zanfone Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem moreninha, vem me ensina como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Vem moreninha, vem me ensina como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem moreninha, vem me ensina como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Vem moreninha, vem me ensina como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Vem moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Vem com forró, só não balança o forte Chama que é sucesso Balança, bebê E olha e preste atenção Ouça o meu coração Se você não perdoar A cana vai me matar Eu deixei minha mulher Pra beber no camarão Agora vivo só liso Sem carro e a pé Olha e escuta A culpa não foi minha Foi dos amigos de bar Me levaram Agora você tem que me perdoar Chama na pegada Nós amwasso forte ao vivo Co arg, professor DJ Gustavo Tai máquina, KNH, zoom Peleza nada, não morreu Ta electricörung do camarão Já podeaimer, perce費 atenção Ouça o meu coração Se você não perdoar A cana vai me matar, eu perdi minha mulher Pra beber no camarão, agora vivo só liso Sem carro e a pé, olha, escuta A culpa não foi minha, foi dos amigos de bar Me levaram, agora você tem que me perdoar Eu digo olha, escuta A culpa não foi minha, foi dos amigos de bar Me levaram, agora você tem que me perdoar Já me dá pra ser A causa do nosso forte ao vivo É bom demais, é bom demais É sentindo inicializado O pipoca Estúdio 27, vou me morar, pai Chama, bora, vai! Tô me chamando de maluco, muito doido Porque eu tô namorando um coroa Bando de linguaruro com suas línguas da pia Nós vão caçar o que fazer, vou me embora e se fuder Agora eu posso dizer que tenho uma vida boa Toda hora tenho dinheiro, quem me dá é meu coroa Eu quero é o dinheiro dele Eu quero é o dinheiro dele, coroa sucessão Quero mais é o dinheiro dele Eu tô honrando, apagando a cena, bebendo a sua inguena, esse coroa sucessão Eu quero dinheiro dele, coroa sucessão, quero mesmo é o dinheiro dele Eu tô honrando, apagando a cena, bebendo a sua inguena, esse coroa sucessão Meu parceiro Milson, estúdio V7, bebê Ô, porrazão Tô me chamando de maluco, muito doido, porque eu tô namorando o coroa Bando de língua aruro, com suas línguas apianas, vão gastar o que fazer Tu me pode se fuder, agora eu posso dizer, que tenho uma vida boa Toda hora tenho dinheiro, quem me dá é meu coroa Agora eu posso dizer, que tenho uma vida boa, toda hora tenho dinheiro Quem me dá é meu coroa, vem Eu quero dinheiro dele, coroa sucessão, quero mesmo é o dinheiro dele Bota honrando, apagando a cena, bebendo a sua inguena, esse coroa sucessão Eu quero dinheiro dele, coroa sucessão Quero mesmo é o dinheiro dele Bota honrando, apagando a cena, bebendo a sua inguena, esse coroa sucessão Balanço o coche Pra tocar o seu carnetão A voz é um monstro forte ao vivo, chama na pegada O parceiro Agrabix, esse aniversário gravando tudo, chama na pegada O perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que lá quer? 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 A filha quer sentar pros guia, pé de putaria, então vou te dar Um palanço o coitão rostosa, toda delicia Amanhecer o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Senta E senta Toma, toma Toma, toma, toma E senta E senta Toma, toma E toma, toma, toma Já é a pegada Vem fazer o nosso forte ao vivo A pegada é diferente O perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha, quer sentar pros guia Pé de putaria, então vou te dar Se é isso que tu quer, vai Senta E senta Toma, toma E toma, toma E senta E senta Toma, toma, vem toma, 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 vem no balanço, bebê A banda mais diferenciada, a cidade de Condor, bebê Isso não vem certo, que é a banda do Tudor Quando vem, K.M. Souza Bom, piseiro bom, em nome de Águia Mix Vem com forradão, balanço forte Balança, bebê Tem padrão de elegância, ela é top, essa mulher A rainha do piseiro, com sua bota no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebalando, arrasando os corações Ela tem padrão de elegância, ela é top, essa mulher Com sua bota no pé, já vem chamando atenção A rainha do piseiro, o forró é sensação Oh, piseiro bom, menino Isso é forradão, balanço forte Vem, vem dançar com balanço Tem padrão de elegância, ela é top, essa mulher A rainha do piseiro, com sua bota no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebalando, arrasando os corações Ela tem padrão de elegância, ela é top, essa mulher Com sua bota no pé, já vem chamando atenção A rainha do piseiro, a rainha do piseiro, no forró é sensação Ela tem padrão de elegância, ela é top, essa mulher Com sua bota no pé, já vem chamando atenção A rainha do piseiro, o forró é sensação Oh, piseiro bom, menino Vem dançar com balanço Em nome de V7 Estúdio Oh, piseiro bom Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas saber se tem saudade Você não foi homem, foi menino Depois minha relação arriscou Você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correr Meu nome é Thiago Amixer Meu nome é Thiago Amixer E se eu posso, eu falo, se eu posso te ver Posso ver O futuro é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas sempre sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu fiz minha relação arriscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correr Você correr Você correr Chama na coração Tem nome de Thiago Amixer Vem com o seu rosa Mas forte Não sei se vai dançar Do solo a causa do Você é na cidade Do solo do interior Não larga o seu carro Nem de salto alto Eu não largo minha bota Nem o carro E você disse que tá apaixonada em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo E me revir na roça? Quero saber se vai ser pra mim A proposta Segunda, sexta, guarda com o galo cantando E sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do latião a janta no fogão aléia Agora é com você, decida, se vale a pena Segunda, sexta, guarda com o galo cantando E sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do latião a janta no fogão aléia Agora é com você, decida, se vale a pena Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é na cidade do solo do interior Não larga o seu carro Nem de salto alto Eu não largo minha bota Nem o meu carro E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo E me revir na roça? Quero saber se vai ser pra mim a proposta De segunda, sexta, guarda com o galo cantando E sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do latião a janta no fogão aléia Agora é com você, decida, se vale a pena De segunda, sexta, guarda com o galo cantando E sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do latião a janta no fogão aléia Agora é com você, decida, se vale a pena Ô, piseiro bom! Essa é sucesso! Vem da saco balaço Olha, saco de bebê Faz um abraço forte ao vivo Chama na mão É, você vai, você vai, você vai, você vai Vamos lá, vamos lá Estudo é sério E falta eu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu E seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu Falta eu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu, falta eu Chamou a galera toda, escolheu a melhor rota Vai botar pra beber, pra beber, pra tentar me esquecer E você vai ficar, bebaça E de saudade com caixa Tá no fim do rolê, você vai perceber E mais que falta eu, falta eu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu E seu coração vai chorar E mais que falta eu, falta eu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu E pode sair pra beber, pra beijar Oh, 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 empate da calor Oh, 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 oh Empate da... Oh, 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 oh Empate da calor Oh, 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 oh E chamar... Boa! Vem pro palácio, meu bem Uh! Tá pegando de frente, desigual E voltareu, voltareu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu E seu coração vai chorar Vai de toque, faltareu, faltareu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu, falta eu Chamou a galera toda Chamou a galera toda, escolheu a melhor roupa Vai botar pra descer, pra tentar me esquecer E você vai ficar bebaça, com saudade e com cachaça Mas no fim do rolê, você vai perceber Mas que falta eu, falta eu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu E seu coração vai chorar Vai de toque, faltareu, faltareu E pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu, falta eu Empate da... Oh, 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 oh Empate da calor Oh, 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 oh Empate da... Oh, 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 oh Empate da calor Oh, 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 oh É a bagada Faz o almoço forte ao vivo, bebê Chama! Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar, é, no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar o danado Pra sentar de novo E morta pra esse povo Que sabe galopa Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, vem, vem galopando Vai É forró, só balança forte ao vivo Isso aqui é pra não balançar Mexe Eu quero ver você botar o meu jumento Meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E pra sentar de novo E morta pro meu povo Galera, quem sabe galopa é Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Vem menina, vem Galopa, vai Galopa, tá gostando de nada Galopa, ui, vai E só no galopi, papai Vem gostar, vem O tá comigo Balança ao vivo Que swing é esse? H-mixer E se eu posso, eu posso forte, bebê Perceber, perceber E toca meu piseiro E todo mundo gosta E até que não goste E remessa e balança Taca, 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 taca Taca, 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 taca Um passinho pro lado Um passinho pro outro Rebalando a budinha Vai mexer no seu pescoço Taca, 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 taca Taca, 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 taca E esse piseiro é bom demais Dali, 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 dali Ai, papai Dali, 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 dali Esse piseiro é bom demais O piseiro é bom, menino E sua voz, sua balança e o voz de bebê E toca meu piseiro E todo mundo gosta E até que não gosta E remessa e balança Taca, 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 t Dá-lhe, 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 dá-lhe Exibizemos demais Chama papai Eu não tive sete estudo Vem com o Ferro Zambolas forte Sete ligação da minha mãe Eu no piseiro dançando Bebendo cachaça, bebe minha mãe Me enxugando a pau, nem percebi Ela ligando, eu chapa no forró Tomando cana e dançando Já fez sete ligação, sete dozinho de cama Chamei sete raparinha pra rimar na minha cama Vê sete e vinte e um Acho que tô indoidando Minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Chama Isso é forração da nossa forte, bebe Me enxugando Sete ligação da minha mãe E eu no piseiro dançando Bebendo cachaça, bebe minha mãe Me enxugando a pau, nem percebi Ela ligando, eu chapa no forró Tomando cana e dançando Já fez sete ligação Uma sete dozinho de cama Chamei sete raparinha Cima da minha cama Trevei sete e vinte e um Acho que tô indoidando Minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Chama papai Esse é o sucesso Balança O piseiro dançando E eu no piseiro dançando Vem pra nós, vem pra nós A pegada de frente dos iguais Eu vou fazer o vaso forte ao vivo E eu no piseiro dançando Eu vou fazer o vaso forte ao vivo Olha o seu golpe de semana Já tá tudo preparado Piseiro de panedão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o trecado pra voar Essa noite é quem promete, nós vamos cabanezar A mina tudo louca com um risco e redbull Piseiro tocando alto e ela mexe com o bobão Quem a parra comece, vamos dançar rodando Piseiro da HX Gente pra lá, gente pra lá, gente pra lá Pega ela Eu passei o HBC 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 Piseiro de panedão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o trecado pra voar Essa noite é quem promete, nós vamos cabanezar As mina tudo louca com um risco e redbull Piseiro tocando alto e ela mexe com o bobão Quem a parra comece, vamos dançar rodando Piseiro da HX J x 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 xящ x 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 η x 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 Estúdio V7 Mas olha só, arrebeca todo mundo com a ladinha nela Não se envolva, não se apega e vai tirando o olho dela Olha só, arrebeca todo mundo com a ladinha nela Não se envolva, não se apega e vai tirando o olho dela E não é pro teu bico, ainda mais que tu é liso Nem tente correr o risco que tu vai pagar me E tem que ter dinheiro Tu tem que se garantir, meu parceiro E ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseiro, é beca, bora e carro, o que tu pega? Só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseiro, parceiro, barra e carro, o que tu pega? Isso, amor, amor, não se apega e vai tirando o olho dela Olha só, arrebenta o mundo com a janela Nosso engolgo, a nossa pele vai tirando o olho dela Que não é pro teu pico, ainda mais que tu é liso Nem tenta correr o risco que tu vai pagar a mim E tem que ter dinheiro Tu tem que se garantir meu parceiro E ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro E ela só sai com quem tem dinheiro Interessar parceira Vai de carro que tu pega Só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interessar parceira Vai de carro que tu pega A melhor é a H-Mixer Chama na pressão, bebê Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumenta o paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumenta o paredão 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 Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumenta o paredão Corró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Corró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Chama na pressão! Em nome de Aguemix, chama que é sucesso! Esse é sucesso! Esse é o melhor! Balança! É pra curtir, se apaixonar, vem com o balanço! Chama na pegada! Parceria subversada, hein! Em nome de meu parceiro Aguemix, chama na bola! Quando você aparecer, o meu mundo mudou O relógio estava no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só refletem você E quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão confuso, só quero te abraçar És meu anjo azul, minha paixão E minha love e o meu mozão És meu anjo azul, minha paixão Minha love e o meu mozão Oh! Negócio bom! Uh! Isso é balanço forte E o meu parceiro TZK Music Oh, minha moral! Quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio estava no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só refletem você E quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão confuso, só quero te abraçar É meu anjo azul, minha paixão E minha love e o meu mozão És meu anjo azul, minha paixão E minha love e o meu mozão Oh! Negócio bom! Chama na bola! Uh! Isso é balanço forte Meu parceiro HMX, hein? E meu parceiro JC Chama na pele Oh! Forrazão, mano forte Gravou-se mais, seu novo CD Vamo lá, comigo Vem balançar, vem balançar 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 Ela diz Foi mal viu Foi mal viu Foi mal viu A love, amor Ela diz Foi mal viu Foi mal viu A love, amor Vem balançar Vem balançar Em Nova York Em Nova York Deixei o norte Vem trabalhar Olha E eu não sei Falar inglês Só português E ruim pra danar Conheci Uma americana Que me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho No fundo da casa E toda noite Ela vem me falar Ela diz Foi mal viu Foi mal viu A love, amor Ela diz Foi mal viu Foi mal viu A love, amor Ela diz, foi mal viu, foi mal viu I love, amor Ela diz, foi mal viu, foi mal viu I love, amor Forrazão, forrazão gente grande Comil, remança Segura o sofondeiro Epa, vem, entra pra dor Ai Sucesso Like that Chama meu desejo Vai, vai Fala que a farraqueta grande Vai começar o desmanteio A bichinha tão tudo doida querendo dançar piseira Clima tá diferente aqui é som de paredão As bichinha tá o veneno Atacando a rabar no chão Farra que tá grande vai começar o desmanteio A bichinha tão tudo doida querendo dançar piseira Clima tá diferente aqui é som de paredão As bichinha tá o veneno Chama, chama Vai, vai A bichinha tão tudo doida querendo dançar piseira A bichinha tá o veneno Segura Minha vó foi tomar banho e escorregou caiu na pica Minha vó foi tomar banho e escorregou caiu na pica Quando meu avô olhou logo levantou a vista Quando meu avô olhou logo levantou a vista Vai te pega Vai te pega Vai te pega Pega que pega Caiu tu tem que levantar Vai te pega Vai te pega Caiu tu tem que levantar Sucesso menina Se é forró delírio Vai no balanço Vai no sul Alô meu parceiro Jorge Pancadão Magno Pancadão Pancadão do Brasil E servando Oliver Farra do Cruzeiro Chega junto Eu fui convidado pra casa de Marilu Eu fui convidado pra casa de Marilu Vai inventar a nova dança do peru E vem Marilu Vai Marilu Vem Marilu Senta aqui no meu pingo E vem Marilu Vem Marilu Vem Marilu Pega aqui no meu peru Llu glu 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 Llu glu 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 Llu glu 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 Llu glu 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 Eu gosto quando você senta, eu gosto quando você fica vagabunda balançando cada vez que tu aguenta Prepara, prepara, o desce que não para, prepara, prepara, não para, não para, não para Prepara, prepara, o desce que não para, o desce bem gostou, vai ficar aí safada Desce balançada, desce balançada, desce balançada, desce descendo safada Desce balançada, desce balançada, desce balançada, desce descendo safada Desce balançada Alô meu parceiro com o Zinho de Mutações, divulga aí meu irmão, Rio do Marley É, servando o Oliver Farra do Cruzeiro, estoura papai A farra tá lançando uma modinha diferente, as casadas vão pra trás e as solteiras vão pra frente Ninguém é de ninguém ou ninguém me segura E agora eu vou fazer a disputa de bunda A farra tá lançando uma modinha diferente, as casadas vão pra trás e as solteiras vão pra frente Ninguém é de ninguém ou ninguém me segura Agora eu vou fazer a disputa de bunda Agora eu vou fazer a disputa Repina a bunda e joga a bunda, repina a bunda Repina a bunda e joga a bunda, repina a bunda Repina a bunda e joga a bunda, repina a bunda Repina a bunda e joga a bunda Esse menino gosta de um piseiro E nunca vai deixar por dinheiro Acho que recusa um milhão Pra ver poeira voar no chão Acho que recusa um milhão Vou já ver a sua reação Ei menino, tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Ei menino Bota na pressão, bota no swing Tô que tô Hoje eu fico bebo Faz novinha chegando Hoje eu caio no piseiro Arrasto uma novinha E levo pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Forra no interior Tô chamando na bota Arrocha, arrocha, arrocha Forra no interior Tô chamando na bota Arrocha, arrocha Vai! Mais um sucesso nosso Essa é da prega do estrelha ao viver Essa é nossa, essa é nossa Vem que vem, vai Vem que vem, vai Vem que vem, vai Menina Vem dançar, chega pra cá Vem cair na bagaceira Vambora pra riar Depois do forró Pro motel vou te levar Pra ouvir o seu gemido E uma lapada Eu vou te dar Olha menina Vem pra cá, chega pra cá Vem cair na bagaceira Vambora pra riar Depois do forró Pro motel vou te levar Pra ouvir o seu gemido E uma lapada Vem, pam, pam, pam E tome amor E tome 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 amor Sucesso nosso Se é pegar do estrelê ao viver Alôzão, Felipe Augusto, meu parceiro E paredão do Tialisson Galera de Tibiras, Maranhão Meu nome é Pécearia, São Miguel e Santa Rosa Andando de um lado pro outro Eu já tô muito doido Encontrei uma muda Que veio sarrando, roçando e jogando o cabelo Esfregando a bunda O clima foi ficando quente O bagulho envolvente A mudinha calada Sarrando e beijando Lambendo e chupando E no nada A mudinha calada Vai! Tá aqui na muda ela gritou Tá aqui na muda ela gritou Eu não sei o que está acontecendo entre nós Você está diferente Vem matar a muda ela gritando e não sei o que está acontecendo A muda ela gritando e não sei o que está acontecendo Não sei o que está acontecendo Hoje eu vou beber cachaça Namora e fazer amor Nos braços de uma morena O raqueiro se entregou Hoje eu vou beber cachaça Namora e fazer amor